Este é o João. O João teve uma ideia de negócio, mas não sabia como avançar. O João inscreveu-se de forma gratuita no concurso Montepio Acredita Portugal. Desenvolveu o seu plano de negócio, fez o seu pitch e entrou em contato com especialistas, mentores e investidores. Melhorou o seu projeto e venceu o concurso na categoria. Tem uma ideia de negócio, mas não sabe como avançar? Inscreva-se já no concurso Montepio Acredita Portugal. Há mais de 500 mil euros em prémios para distribuir. Inscrições grátis em acreditaportugal.pt